Esse mistério aconteceu quando um caixão foi encontrado às margens da rodovia L-145, distrito de Santa Cruz do Deserto, na cidade de Mata Grande, aqui no interior de Alagoas. Isso aconteceu no último domingo, dia 23. Esse caixão teria sido descartado de forma irregular para desocupar um túmulo, segundo a Polícia Civil. O delegado Rodrigo Cavalcante, responsável pelo inquérito, relatou que após as investigações, o caso foi esclarecido e o autor foi orientado a se apresentar na delegacia para os devidos procedimentos cabíveis. Cavalcante contou que o caixão foi deixado no local para desocupar um túmulo onde outros restos mortais seriam colocados no lugar. E ao fazer a limpeza do recinto, a parte contratada para fazer esse trabalho irresponsavelmente jogou o caixão num cercado próximo ao município de Mata Grande. É o que explicou o delegado. Esse caso chamou atenção e a denúncia foi feita por uma professora do município nas redes sociais. E os moradores acreditam que... Acreditaram na época que os restos mortais teriam sido retirados para rituais de magia negra. sempre tem uma versão do povo, da população também.